Você chegou, amor? Ai, chegou a gorda mais linda do mundo, né, amor? Aonde você vai, minha gorda? Hum? Hum, de mamãe. Ah, vem cá, sem vergonha. Você vai lá atrás, esconder? Ah, o outro tá lá atrás e vai brincar com o outro que tá lá, né? E preto, ó lá. O outro tá lá, ó. Ó o outro gatão lá. Ai, preto, vai cair. Ah, mas eu... Ó o outro aqui. Ó. Cheio, Jorge. O famoso menininho. Esse é o gordinho. O famoso menininho. Jorge. Gordinho da mamãe. O famoso menininho. Não é? Jorge. Goido. Goido e bonito, né? Lindo. Preta. O que você tá fazendo aí, preta? Preta. Preta. Hum? Então vai, gordinha da mãe. Te manda o banho? Olha, te manda o banho. Tá limpado tudo. Ah, menininho gordo. Gordinho da mamãe.